A água parada não tem chance na casa da dona Antônia. Depois de ser infectada pela dengue e perder dois irmãos para a doença, ela fica vigilante quando o assunto é o mosquito Aedes aegypti. Eu me preocupo assim porque eu tenho medo de me picar de novo. Aí eu, quanta coisa que eu vejo assim, eu procuro, quando não deixar a água, com medo da dengue voltar aqui em casa. A luta contra o transmissor da dengue, da febre chikungunya e do zika vírus tem um aliado importante. O exército brasileiro está atuando no combate ao mosquito e espera contar com a ajuda da população. Pedimos para que a sociedade abra suas portas para que receba a instrução e também faça a remoção mecânica dependendo dos locais se necessitarem. Com a chegada das férias, muitas casas ficam vazias com as viagens familiares. A dica é garantir a segurança do local antes de curtir o descanso. Evitar todo e qualquer tipo de água parada. Por exemplo, não deixar a caixa d'água sem tampa, não descartar recipientes vazios de sorvete, manteiga, em local exposto à chuva, cuidar do ralinho do banheiro, não deixar o vaso sanitário sem tampa, se ficar muito tempo sem uso, não ter plantinhas aquáticas, furar o pratinho do vaso de planta, até uma casquinha de ovo, uma tampinha de refrigerante pode se tornar um criador para o mosquito. Nós temos hoje uma oferta muito grande de informações para auxiliar o cidadão. O portal Saúde do Ministério da Saúde tem informações detalhadas, tanto sobre a doença que esse mosquito causa, como dengue, chikungunya e zika vírus, como também uma orientação clara e simples de quais são os procedimentos que o cidadão deve adotar para a realização dessas medidas preventivas.